Vá, só o olho e dente por dentro vá Adereça-se assim na morte que te matou Teu corpo pertence à terra que te abraçou Assim firmamos dentro por dentro assim Que o dia virá melhor que virá no fim Na curva da estrada com as feitas do céu E aí todos fluirão rosas de uma nação Que o dia virá melhor que virá no fim Aconteceu a rua no dia assim Naquele lugar sem nome para qualquer fim Uma bota rubra sobre a calçada da terra E um pouquinho de sangue de um peito aberto do chão O vento curar nas caixas de perdoar E a força de uma ceifeira de popular E o uso da vida de novo para ir no céu Vai, pincendo em toda parte o pintor poder O pintor poder O pintor poder O pintor poder Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado